E hoje voltando aqui mais uma vez recadinho do mês e também pra dar aquela skinzinha que vocês estão ligados e quando eu volto assim sempre rola aquela skinzinha né Bom, primeiro recadinho sobre o som do Elden Ring, o que aconteceu com o som do Elden Ring? Não sei se foi o meu programa ou se foi a mixagem, mas de alguma maneira aqui no YouTube ele ficou com a voz um pouco mais apagadinha, um pouco mais baixa assim Mas na versão das plataformas digitais, tipo Spotify, pra quem usa elas, passa lá, dá uma escudada no som, ele tá com a voz bem mais clara Eu também dei uma mexida nele de novo, porque eu fiquei com medo de, caramba, será que eu postei realmente ele assim? Mas não, eu acho que o YouTube deu uma zaralhada, se não o YouTube foi o meu programa De qualquer forma, esse das plataformas ele tá melhor e tá com uma mixagem muito melhor, certo? Mesma coisa aconteceu com o Zed, a do Zed também eu remixei, eu sempre faço isso com som, eu dou uma remixada pra postar nas plataformas digitais pra ficar com qualidade melhor Porque eu também tenho um tempo maior pra postar lá, né? Então, pra quem ouviu o som aqui e curtiu, também passa lá pra ouvir nas plataformas digitais, certo? A do Zed, eu achei brabíssima, pra quem não conhece o estilo que eu usei no som do Zed é o Drill, né? Um pouco diferente, com um ritmo muito mais rápido, né? Mais acelerado assim, a forma de rimar e a métrica também ficam bem diferentes no som Então espero que vocês tenham gostado Bom, qual que é a parada? A skin do mês, dessa vez a skin do Recarim Então fiquem atentos aí, quando a gente anuncia a skin aqui, a skin, né? O código da skin sempre vem com o campeão E com uma cromazinha exclusiva dos produtores de conteúdo também Lembrando que essas skins foram usadas pela Riot, através da Academia de Piltover, galera E como é que a gente vai fazer pra resgatar essas skins brabíssimas do Recarim Arcana Bom, no som do Zed lá, eu vou tá postando uns comentários naquele mesmo horário que a gente combina aqui Que é as 8 horas e as 10 horas, né? As 20 e as 22 Qualquer fita, às vezes eu demoro um pouquinho pra postar, que eu não posso exatamente, tipo assim, as 20 em ponto, né? As 22 em ponto, certo? Então ficam ligados no Twitter, que é arroba Cafubuster, pra vocês receberem as notificações lá Eu vou tá sempre postando lá, antes de eu ir no vídeo, nos comentários pra colocar E outro é um negocinho que o pessoal pergunta sempre também Algumas vezes quando você vai no vídeo, os comentários eles não tão em highlight, né? Eles não tão... Na verdade, eles tão em highlight Eles tão configurados lá pra aparecer, tipo assim, o comentário primeiro que tem mais like O comentário primeiro que tá sendo mais valorizado, né? Tá com um coraçãozinho e tal, ou fixado Vocês tem que mudar lá na abinha, vocês vão lá e mudam pros comentários mais recentes, né? Pra organizar pros comentários mais recentes Dessa forma, assim que eu postar comentário com os códigos Vocês já vão tá podendo pegar e colar numa loja Lembrando também de não deixar a loja aberta muito tempo Pra não dar aquelas aralhadas, ela expirar e você não conseguir colocar É... Quando você vai colocar o código lá Eu nunca aviso isso, mas no bairro que vale avisar Quando você vai colocar o código lá, você tem que colocar o CPF, tá? Porque o código é locado, né? Então, não esqueçam dessa parada também Então é isso, recadinho rápido, veloz Que nem o recarim, recarim arcana aí Às 20h às 22h, a partir deste vídeo que eu vou tá postando aqui A gente também combinou, a gente tá fazendo um som do recarim da Calista Contando o conto deles aí Ele ia ser postado antes Mas pra ele ficar uma qualidade melhor, a gente tá dando uma trabalhada maior nele também Vai ter participação especial Então a gente tá dando uma trabalhada melhor nele Então ele ia sair, tipo, os códigos eu iria postar nesse vídeo Mas vai estar sendo postado no vídeo do Zed Porque os códigos tem um tempo pra eles expirarem também na minha mão Certo, rapaziada? Então eu tenho que guivar eles pra vocês Então é isso Pra quem quer aquela skinzinha, segue lá no Twitter Que eu vou tá avisando por lá E no somzinho do Zed O último que saiu, tá? O último que saiu agora semana passada Então é isso, galera Valeu, falou E fica ligado lá, hein? É nóis Não deixa a loja abrir a pé E fica ligado lá, hein?